O PROCON atendeu a população lá em Paranaíba, olha só. Em dois dias de projeto, o PROCON de Mato Grosso do Sul, em parceria com o PROCON de Paranaíba, realizou 70 atendimentos no programa PROCON Legal Consumidor Legal, entre atendimentos de cidadãos para oficializar reclamações, além de visitas educativas e orientativas. O objetivo do projeto é educar a relação de consumo, atender e informar os consumidores e também fornecedores quanto aos seus direitos e também deveres, sobretudo com vistas à melhoria em prol do consumidor. O projeto foi realizado aqui no município nos dias 10 e 11 de agosto. Em Paranaíba, o órgão realizou 19 atendimentos referentes a conflitos e relação de consumo, 14 atendimentos referentes à energia, um referente a consórcio, além de 17 reclamações de energia e também problemas com loteamento. E também foram feitas visitas educativas e orientativas, onde foram distribuídos códigos de defesa do consumidor e também sanadas dúvidas em 20 comércios aqui de Paranaíba. Também, dois postos de combustíveis e duas conveniências da cidade receberam fiscalização. Foram feita a abertura de dois processos administrativos. E já no último dia de projeto, foram feitos três atendimentos de conflitos e relação de consumo, cinco referentes a bancos e seis referentes à energia e outros cinco referentes à internet. Aqui em Paranaíba, dois supermercados também receberam fiscalização do PROCON, sendo aberto, então, mais um processo administrativo.